Olá, já estamos novamente nós, gravado para o nosso canal Guia dos Perplexos, mais um vídeo. Este é o de número 8, Alquimia 8, que será nomeado como Crer é Saber. E vai ser uma, digamos, talvez uma pequena pausa para dar tempo de vocês fazerem o exercício de casa, que nós pedimos, que é transformar a cruz dos elementos de um pesado fardo em uma cruz leve e um jugo suave, como nós tínhamos citado aqui no capítulo anterior, no 7. Bem, continuamos aqui o nosso assunto do vídeo anterior. De nada nos adianta fazer o nosso trabalho ou tentar mostrar a vocês e ler para vocês Hermes de Megisto Página 94 do discurso Asclépios está escrito assim Quando o Senhor e o Criador das coisas que chamamos com justiça a Deus faz, segundo após ele, o Deus visível e sensível a Javé Esse segundo Deus Se eu digo sensível, não queira dizer que ele seja mesmo dotado de sensação Mas porque cai sob o sentido visual Quando Deus então produziu este ser O primeiro que tirou de si mesmo Mas o segundo depois dele E que este lhe pareceu belo Pois estava acumulado da bondade de todos os seres Por isso amou como fruto de sua divindade Então, em Deus Todo-Poderoso e Bom Quis que existisse um outro ser que pudesse contemplar aquilo que havia tirado de si mesmo E prontamente criou o homem Então, tiramos de Hermes a doutrina do Deus Maior Que ele chama o Senhor e o Criador E diz que ele criou Javé O segundo Deus Sensível Quer dizer, mas É o Deus da magia Portanto, é o Deus que se pode praticamente manipular E depois criou o homem Então, aqui nós temos um discurso de Hermes Que é discurso de iniciação ou Asclepios Então, não adiantaria fazermos o que nós vamos fazer com vocês Pelo menos já começamos Que é a cruz Transformar a cruz dos elementos Aquele peso insuportável que todos carregamos Na cruz das quatro virtudes teologais Por isso que deixamos para vocês fazerem como dever de casa A ira O medo A dúvida E a ansiedade Transformados em Justiça Prudência Fortaleza E temperança Esse foi o dever de casa que ficou para nós fazermos Então, ao invés de nos irarmos Tentarmos ser justos Ao invés de termos medo Tentarmos sermos fortes Usarmos o dom da fortaleza Em vez de termos dúvida Usar a prudência Para poder planejar o futuro E em vez de sermos Como é que nós dissemos aqui Em vez de sermos ansiosos Usar o equilíbrio de nossas próprias forças Que se chama temperança Então, prudência Temperança Fortaleza E justiça É esses quatro Como virtudes Que vão substituir O peso da cruz dos elementos Na cruz do iniciado E isso é já uma obra de criação Criaremos o Adam Protoplasta O Adam Belial E sairemos daquela figura horrível Que Elifas nos colocou Quer dizer Somos isto A estrela O pentagrama Conscientes da queda Portanto Temos total Consciência De que nosso estado é esse Um ser animalizado Somos mais animais Do que humanos E Elifas diz Então No seu livro Dogma e Ritual Da Alta Magia Na página 74 O mago É verdadeiramente O que os cabalistas hebreus Chamam O microprósapo Isto é O criador Do mundo pequeno De novo A palavra Criador Vimos em Hermes Trimegisto Agora estamos vendo Em Elifas Levi O criador Do mundo pequeno O microprósapo Lembra? Tínhamos visto Em Hermes Trimegisto Que chama O ser supremo De criador Que criou Um segundo Deus Visível Ou sensível Que é Javé E que depois Criou o homem Para admirar A obra da criação A primeira ciência Mágica Sendo o conhecimento De si mesmo Também a primeira De todas as obras Da magia A que contém Todas as outras E que é Princípio Da grande obra É a criação De si mesmo Hermes Elifas Acreditam Acreditam Na criação Portanto Acreditam Num criador O ser feia tira Que é Aqui está The book of creation Em inglês É exatamente A explanação Do segredo Que foi dado Verbalmente Por Deus A Abraão Que é O segredo Da criação Então Assim como Deus criou Javé O homem Terá que Deixar de ser Aquele ser Animalizado E se Autocriar Como diz Elifas Porque ele Foi o terceiro Ser criado Por Deus Segundo Hermes Pelo ser Supremo O criador E tudo isto Perfeitamente Consonante Com este livro Que apesar Do que eu vou ler Agora Uma contradição Flagrante É O maior Best-seller Do mundo E por que 28 Partindo Capítulo 28 Versículo 10 Partindo de Bersabeia Jacó dirigiu-se para Arã Havendo chegado a certo lugar Quando o sol já tinha desaparecido Parou ali Tomou uma das pedras que se achavam no lugar Colocou-a como travesseiro e dormiu Teve um sonho Eis uma escada que se apoiava na terra E cujo cimo tocava o céu A escada de Jacó Famosa na simbologia E os anjos de Deus subiam e desciam por ela No topo da escada Estava o Adonai Que ele disse Eu sou o Adonai Deus de Abraão Teu pai E Deus de Isaac Darei a ti e a tua posteridade A terra em que te encontras A tua posteridade será como o pó da terra E estender-se ao ocidente e ao oriente Então Esse Adonai Que nós pronunciamos aqui É na verdade no original em hebraico Javé Então aqui ele diz Eu sou Javé E no Gênesis E no Êxodos 6, 3 Adonai disse a Moisés E disse Eu sou Javé Mesmo ser Eu mostrei-me a Abraão A Isaac e a Jacó Como El Shaddai Deus onipotente O Todo-Poderoso Com o nome Javé Porém Não me dei a conhecer a eles Acabamos de ver Que em Gênesis 28 Capítulo 10 Aparece a famosa escada de Jacó E No topo da escada Estava o Adonai Que ele disse Eu sou Javé Deus de Abraão Com teu pai E Deus de Isaac Apesar dessa contradição flagrante Que o Papa Francisco Supõe Poder ser tirado daqui Com algumas explicações Já que a Bíblia É o repositório De várias Tradições E Eis aí o grande valor dela E então Essas duas tradições aqui Se colidiram Em uma tradição Elohim Diz Que Nunca se revelou A Abraão A Isaac Nem a Jacó Como Javé Mas apenas Como El Shaddai O Deus Todo-Poderoso E Abraão Sabia que Havia adoradores De Elohim Na Babilônia Que o chamavam De El Elion Mas No Gênesis 28 10 Nós vemos Que Elohim Diz A Jacó Eu sou Javé Uma passagem E está em desacordo Flagrante Com a outra E até Em Contradição Vamos ver como O Papa Francisco Vai saber a Bíblia 2022 Explicando isso Porque são duas Tradições diferentes Provavelmente Um Alguém Ou Autor Sacerdotal Interferiu Na história De Jacó E colocou Eu sou Javé Quando na verdade Ali não havia Fez uma adição Ou O Autor Javista Colocou Na No Êxodo Eu Nunca me revelei Com o meu nome Javé A Abraão Nem a Isaac E nem a Jacó Estou me revelando A você Então Como são duas tradições A Eloísta E a Javista Então Um dos dois Interferiu No que estava escrito Pelo outro E Essa Adição Essa glosa Terminou Criando uma Contradição Mas porque são duas Tradições Diferentes A Bíblia Não é um livro Contínuo A Bíblia É um compêndio De tradições Diferentes E portanto Essas contradições São apenas Aparentes E quando Estudadas A fundo Tem a sua Explicação São dois autores O Eloísta O Sacerdotal E o Javista Que é da corte de Salomão Escriva de Salomão E um Acrescentou Alguma coisa A obra de outro Agora Foi o Eloísta Que acrescentou Que fez o relato Da escada de Jacó E o Javista Fez uma glosa Dizendo Eu sou Javé Onde ali não podia Dizer isto Porque Quando Elohim Aparece A Moisés Na Sardente No Horeb Ele diz Eu sou Javé O Deus de Abraão O Deus de Isaac O Deus de Jacó A eles me revelei Como sendo El Shaddai O Deus Todo-Poderoso Mas Não disse O meu nome Javé Estou dizendo A você Mas é por esse nome Que eu quero ser conhecido Então Um Autor Sagrado Quer o Eloísta Quer o Javista Entrou Na obra Do outro Naquilo que o outro Havia escrito Adicionou Algo Que não havia No original Isto é muito Frequente Na Bíblia O escritor Que transmite Uma tradição Deixa Esse escrito E o escritor De outra tradição Pegando esse escrito Faz subtrações Glosas Adições Censuras E é só Você estudar E você vai encontrar A explicação Por isto Apesar Dessas Contradições Este livro É o livro Mais Lido Do mundo E é uma Preciosidade Porque ele é Uma coletânea De todas as tradições Da antiguidade Que se não fosse Os judeus Os semitas Ou hebreus Ou hebreus Como Abraão Terem recolhido Davi Provavelmente Foi quem sequestrou Das tribos Que ele conquistou A sua A sua literatura Sagrada A sua Quer dizer Dos povos conquistados E levou tudo Para o seu palácio Permitindo Que posteriormente Salomão Seu filho E ele próprio Nos salmos E os demais Pegassem aqueles rolos De papiro Pergaminho Ou seja O que fossem De pedra Ou tijolo E fossem Escrevendo O que mais tarde Se tornou Tá bíblia Para os setenta Os livros Era assim Que eles diziam Nós hoje Usamos a palavra Bíblia Como se fosse Um vocábulo Em língua portuguesa Mas o original Escrito pelo setenta Na septuaginta É Tá bíblia Os livros No plural Logo Aqui Aqui Em Kaplan Ariel Kaplan The Book of Creation Aqui Em Elifar Levi Zahed A primeira obra do mago Diz ele É a criação de si mesmo Agora eu Perdi Mas Está em algum lugar Acabei de ler Para vocês Né A primeira obra do mago É a criação de si mesmo O mago É verdadeiramente O que os cabalistas Hebreus Chamam Microprósapo Isto é Criador do mundo Pequeno E a ciência mágica E a ciência mágica Sendo o conhecimento De si mesmo Também a primeira De todas as obras Da ciência A que consiste E que contém Todas as outras E que é o princípio Da grande obra É a criação de si mesmo Elifas Dogma e ritual Portanto Na mesma linha De Kaplan Em Hermes de Megisto Encontramos o discurso De iniciação O Asclepios Onde ele diz Quando o Senhor E o Criador O Deus Quando Desculpa Vou recomeçar Quando o Senhor E o Criador Das coisas Que chamamos Com justiça Deus Faz segundo Após ele O Deus Visível E sensível Já vê Esse segundo Deus Se eu digo Sensível Não é que ele Seja mesmo Dotado de sensação Deus então Produziu Este ser O primeiro Que tirou De si mesmo Então O Senhor E o Criador Supremo Cria Javé Como nós dissemos Então Em Deus Todo poderoso E bom Quis que existisse Um outro ser Que pudesse Contemplar Aquilo que havia Tirado de si mesmo E prontamente Criou o homem Asclepios O discurso De iniciação Hermes de Megisto Também Aceita A criação Logo Quando esta mentira Apareceu A origem do homem Como sendo Provindo Naquele quadro Célebre Que se tornou O símbolo Do Darwinismo Que é uma Grande mentira Mostrando Que tudo Foi obra Do acaso Que não existe Que não existe Um Deus Criador E que Primeiro O Astralopitecus Depois O Ramapitecus Depois O Pitecantropos Erectus E depois Vai os demais Antropos Até o homem De Java O Homo Pequenenses E o Homo Sapiens Uma grande Mentira Que foi Descoberta Por uma equipe De cientistas Que não sendo Criacionistas Porque A palavra Criacionismo É o nome De uma teoria Que dá Ao universo A existência De seis mil anos Uma coisa Muito infantil Mas um grupo De cientistas Então Se reuniu Baseado Na obra De Jacques Monod O Acaso E a Necessidade Que ele levou Vinte e cinco anos Para escrever E que Quando terminou De escrever De fazer Toda a sua pesquisa Ele chegou A conclusão De que O que ele queria Provar Que não há Um criador É exatamente Era exatamente O contrário Ele chega A conclusão De que Há um criador E ele diz isso Por amor A verdade Depois de Vinte e cinco anos Porque Aqui diz A pedra angular Já que Monod O Acaso E a Necessidade Página Trinta e dois A pedra angular Do método Científico É o postulado Da objetividade Da natureza Isto é A recusa Sistemática De considerar Como capaz De conduzir Qualquer Temática O conhecimento O conhecimento Verdadeiro Toda a interpretação Dos fenômenos Dada em termos De causas finais Ou melhor De projetos Isso portanto É uma censura Podemos datar Exatamente A descoberta Desse princípio A formulação Por Galileu e Descartes Do princípio De inércia Não fundava Somente A mecânica Mas a epistemologia Da ciência Moderna Abolindo A física Cosmologia De Aristóteles Certamente Nem a razão Nem a lógica Nem a experiência Que ele fez Em 25 anos Nem mesmo A ideia De sua Confrontação Sistemática Havia faltado Aos predecessores De Descartes Mas a ciência Tal como A entendemos hoje Não se podia Constituir apenas Sobre essas bases Era necessária Ainda Para ser ciência O postulado Da objetividade A austera censura Quer dizer Os financistas Da ciência E dos cientistas Só financiam As suas buscas E as suas pesquisas Se eles se comprometerem A seguir Uma censura Não Pode Fazer Nenhum trabalho Publicar Nenhuma obra Não financiarei Nenhuma pesquisa Se vocês Não se comprometerem A negar A existência De um criador Que coisa Escandalosa Mas está aqui Dito Uma austera Censura Então Todo cientista Recebe O seu dinheiro Para fazer A sua pesquisa Se E apenas Se Obedecer A essa censura Que ele chama Postulado Da objetividade Mas que Traduzido É A Negação De Deus De um projeto Postulado Puro Diz ele Para sempre Indemonstrável Ora A própria Da ciência Demonstrar Pois É evidentemente Impossível Imaginar uma Experiência Que pudesse Provar A não existência De um projeto Final Para os seres De uma finalidade Perseguida Onde quer que seja Na natureza É impossível Provar Que não há Um projeto Mesmo assim O cientista É obrigado Por essa censura A se comprometer A dizer Ao seu financiador Que Vai negar A existência De Deus Não vai fazer Nenhuma pesquisa Que leve A uma Noção De um Projetor De uma Inteligência Que projeta Algo Pois O postulado Da objetividade É consubstancial A ciência Há três séculos Guia todo O seu prodigioso Desenvolvimento É impossível Nos desfazermos Dele Ainda que Provisoriamente Ou no domínio Limitado Sem sairmos Do domínio Daquilo Que se chama Ciência A verdade Porém Nos obriga A reconhecer O caráter Teleonômico Ou seja Projetado Dos seres Vivos Aqui ele fala Só dos vivos Mas nós já temos Trabalhos Em que se afirma Que todo O universo É projetado Então a verdade Nos obriga A reconhecer O caráter Teleonômico Dos seres Vivos Admitir Que em suas Estruturas E performances Eles realizam E perseguem Um projeto Depois de 25 anos Querendo provar Que esta mentira Era verdade Ele chega exatamente Ao contrário A um criador A um projetista E esse projetista Fez um maravilhoso Universo Que é todo ele Projetado Aí estamos aqui Com o Intelligent Design Está em português Mas a obra original Em francês O projeto Inteligente Defendido Por Michael Berry O Berry Como vocês quiserem E defendido Pela Universidade De De São Paulo Mackenzie A Universidade Mackenzie De São Paulo E Aqui Ele diz Michael Berry A Caixa Preta De Darwin Página 8 O desafio Da bioquímica A teoria da evolução Um cientista Renomado Evolução É uma palavra Versátil Pode ser usada Para uma pessoa Para explicar Algo tão simples Quanto uma mudança Ao longo do tempo E Por isso Pode indicar A descendência De todas as formas Da vida A partir de um ancestral Comum Sem especificar O mecanismo Da mudança Em seu sentido Mais conhecido Biológico Evolução Significa um processo Por meio do qual A vida surgiu Da matéria Não viva E mais tarde Desenvolvesse Inteiramente Por meios naturais Esse é o sentido Que Darwin Deu a palavra E o mesmo Que conserva Na comunidade Científica E é A acepção Em que usamos A palavra Evolução Em todo esse livro Mas Mais importante Muitos cientistas Afirmaram Corajosamente Que já tem Explicações Para os sistemas Biomoleculares O que as terão Mais cedo Ou mais tarde Porém Nenhum apoio Para essas alegações Pode ser encontrado Em toda a literatura Científica Mais importante ainda Há motivos Irresistíveis Baseada na própria Estrutura dos sistemas Para se pensar Para se afirmar Que é uma explicação Darwiniana Ou neo-darwiniana Evolucionista Dos mecanismos Da vida Será Toda ela E para sempre Enganosa Portanto O que ele diz E que o Instituto Mackenzie Está trabalhando Para provar É que Jacques Manot Descobriu a pólvora Quando disse A verdade Me obriga A confessar Que após 25 anos De pesquisas Eu descobri Que há Um projeto Inteligente No homem Nos seres vivos Não é só no homem Nos seres vivos E portanto Que Essa Suposta Verdade Não passa De uma Hipótese Imaginativa Criativa Porém Totalmente Pseudocientífica E falsa Com isso Concordam Hermes de Megisto Eliphas Levi Toda a cabala Principalmente No livro Sef Yetzirah The Book of Creation O livro Da criação Toda a Bíblia Apesar de suas Contradições Subtrações Adições E como diz O padre A carta aos hebreus Em suma Qualquer um Que lê a Bíblia Perceberá Esses procedimentos Cirúrgicos Ou essas intervenções Na Bíblia Então Esta É a nossa ciência Da Intelligent Design O projeto inteligente E é por isso que nós vamos seguir Este livro E todo o livro Do nosso curso De Alquimia Todos os livros De Nicolás Flamel Até A educação pessoal Todos dizem a mesma coisa Que o homem Tem de se recriar Não pode aceitar Ser Aquela figura Horrível Grotesca Que a maioria das pessoas É O homem caído Portanto Saído do seu projeto Original Adam Cadmon Para o projeto Para A quebra do projeto Então ele Sai daqui Que é o projeto E cria o seu próprio projeto Isto aqui é a nossa criação E nós Temos que sair Dali Para Aqui Pelo menos O Adam Protoplasta Antes de chegar Quem quiser Ao Adam Belião Então Vejam que A confluência Para a criação É muito grande E Nós temos ainda Mais Em 1972 Surgiu Quando eu dava aula De português e inglês No colégio Duque de Caxias Na grade curricular A matéria História da arte Como eu era professor De literatura E gostava muito De arte em geral O colégio me mandou Fazer um curso De história da arte No IBA Instituto Brasileiro De arte No Parque Laje Que Esse curso Era dado Por um mestre O professor Salgueiro De feliz memória Mas morreu Num acidente De trem Quando viajava De férias Entre a Suíça E a França Contudo Aprendemos Várias coisas Sobre a história Da arte Por onde começa A história da arte Pela pré-história A arte pré-histórica E primitiva O mundo da arte Quem escreveu Esse volume Um doutor Um homem De grande nome Está aqui embaixo Doutor Andréas Lomel Diretor Do Museu De Etnologia De Munique A obra Foi impressa Pela Livraria Júlio Olimpia E pela editora De expressão O desenho Então Então Michael 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 E a Universidade Mackenzie Mostraram Que isto Não é objeto Só de fé É ciência O inteligente design É a mais pura ciência Porque prova Que dentro de cada ser Há um mecanismo Que é Uma informação Que obriga o ser vivo A se reproduzir Exatamente igual Cada célula Produz outra célula igual Isso impede a mutação Que Darwin diz Que é o processo básico Da evolução das espécies Ou uma coisa Ou outra Então Para Darwin O acaso Produziria a mutação E uma célula Epidérmica Daria Uma célula hepática E uma célula hepática Do meu fígado Daria uma célula gástrica Do meu estômago E uma célula gástrica Daria uma célula cardíaca E assim sucessivamente Uma monstruosidade Que O doutor Jacques Monod Desfez Sendo honesto E ganhou O prêmio Nobel De 1965 E foi Honesto E consoante A verdade Depois de 25 anos De pesquisas Para provar Que isso aqui Era verdadeiro Ele terminou No seu cérebro discurso Ao receber o prêmio Nobel Na Real Academia Da Suécia Dizendo Que isto aqui É impossível Porque cada célula Tem um sonho Produzir uma outra igual Logo A invariância reprodutiva Inviabiliza A mutação genética Ou há A invariância reprodutiva Que é o que a ciência Afirma que existe Ou há A Variação Genética Que produz as mutações E portanto A teoria da evolução As duas são incompatíveis Só que essa não é científica Porque Os que trabalham No campo da Biologia molecular Bioquímica Chegaram à conclusão Que Tudo na natureza Segue um projeto Tudo é projetado E esse projeto Está inscrito No âmago No cerne No núcleo De cada Célula De cada ser vivo Já temos Como disse eu Um outro estudo Mais avançado Que mostra que Todo o universo É constituído De Informação Informação Quer dizer Algo que Uma mente Criadora Colocou Dentro Daquele Ser Que ela criou Tudo Não passa De Informação O que nós vemos É apenas aparente É o fenômeno Mas o Nômeno A essência De cada coisa E de tudo em si É a informação Já foi descoberto Isso Como verdade Absoluta Nos seres vivos E agora Os laboratórios E astrofísicos Estão trabalhando Para provar E já temos Muitos indícios De que Tudo do universo É informação Muito bem Voltemos ao Doutor André Lomas Diretor do museu Etnológico De Munique E ele Estudando Ele é evolucionista E estudando a evolução A arte pré-histórica E primitiva Ele nos dá Belas figuras Pré-históricas Ele vai até Quarenta mil anos Atrás E ele nos diz Algumas coisas Que eu não posso Ler tudo É fácil Mas vou ler Algo Os ancestrais Dos seres humanos Foram todos Em certo estágio Caçadores E as culturas Do caçadores São extremamente Antigas A partir de um estágio Rudimentar Em que simplesmente Coletava alimentos Parece que o ser humano Se tornou caçador Processo que acreditamos Tenha começado Cerca de 5 mil Antes de Cristo Escavações Em Jericó E em outro sítio Levam a crer Contudo Que a passagem Da caça Agricultura Terminou cerca de 8 mil Antes de Cristo Bom Esbolso das culturas Primitivas O homem fez Consideráveis Progressos No plano mental Muitas das bases Sobre as quais Repousa a civilização Atual É devido As suas realizações Patman Vou reler Eu tenho que rir Esbolso histórico Das culturas primitivas A história da civilização E sua expressão Na arte propriamente dita Tem início Com as primeiras culturas Caçadoras O homem Fez consideráveis Progressos No plano mental E muitas das bases Sobre as quais Repousa a civilização Atual É devido As suas realizações É necessário Penetrar a mente Desses homens Primitivos E felizmente Para nós A arte das cavernas Dos caçadores Espalhou-se lentamente Ao redor do mundo Sendo praticada Até recentemente É possível assim Ao homem moderno Reconstituir Comparativamente Os conceitos Dos artistas Das cavernas De Lascaux E de Altamira Vamos então Estudar a mente Desses homens É a isto Que eles se propõem Para não cansar vocês Então eu vou procurar As partes Essenciais Já passei Viu Eu já passei Mas Vamos ver Há cerca de 30 ou 40 mil anos Nas cavernas de Dordonha Ou do norte da Espanha Altamira Começaram A traçar Os homens pré-históricos Tá Com os dedos Linhas irregulares Nas paredes úmidas De Agila Entre 20 mil E 15 mil Antes de Cristo Levaram Esses grafites Incisões rupestres Livremente desenhados De dotado De tênue colorido Mostrando As habilidades Do homem Que começava Então A desenvolver-se Em ritmo Mais acelerado Em pouco tempo Ele fez Pontas de lança Lindamente Trabalhadas Em forma de folhas Pontas de flecha Só velas De osso E agulhas Com orifício De osso 30 mil A 15 mil anos O homem Desta era Desculpem O homem Desta era Tinha Um estilo De pintura Que é muito Conhecido Pela localização Das cavernas Influenciou Tanto Nas incisões E esculturas Como Em outros Períodos Tais pinturas São A mais Emocionante Evidência Dos primeiros Feitos Artísticos Do homem A mais recente Datando De 12 mil Anos Atrás Não Antes De Cristo Aproximadamente Despertaram Enorme Interesse Mas a explicação De sua Alta Qualidade Escapa Nos Misteriosamente A quem prefira Evitar Evitar Qualquer Especulação A respeito Pois O problema Apresenta Questões Insolúveis Ao estudante Da pré-história E sobretudo A qualquer Pessoa Ingenuamente Convicta Da marcha Da marcha Da marcha Do progresso A evolução Pois Se o homem Primitivo Foi capaz De produzir Obras de arte Tão primorosas Com seus Rudes Instrumentos De pedra De pedra E osso Não pode De maneira Alguma Ter sido Primitivo No sentido Artístico E intelectual E deve Pelo contrário Ter alcançado Um nível De desenvolvimento Até hoje Não ultrapassado Vocês ouviram Bem? Pois Eu vou reler Pois Se o Homem Primitivo Foi capaz De produzir Obra de arte Tão primorosas Com seus Rudes Instrumentos De pedra E osso Não pode De maneira Alguma Ter sido Primitivo No sentido Artístico E intelectual E deve Pelo contrário Ter alcançado O nível De desenvolvimento Até hoje Não ultrapassado Por conseguinte A evolução Mental Não segue Paralelamente Aos progressos Da civilização Material Aceitar Essa hipótese Significaria Revolucionar O quadro Do desenvolvimento Humano Como os Evolucionistas O encaramos Isto é Como uma progressão Mais ou menos Em linha Reta Ouviram Ouviram Bem Bem Mas em que Darwin Se baseou Para fazer Aquela Linha Existe um Antropólogo Chamado Liquei Que Fez com que As suas pesquisas Na África Na garganta Do Duvai Dessa impressão Que Aquela Linha De evolução Fosse Verdadeira Então Ele achava Em umas cavernas Datadas De tal Tal época Restos de Símios E em outras Datadas De época Mais recente Restos de Antropóides E finalmente Em cavernas Datadas De mais Recentemente Ainda Os Homo sapiens Então Aqui já são Homo Aqui é o Pitecantropos Erectus Homem macaco Aqui já são Homo Deandertalensis Homem de Java E aqui o Homo sapiens O que fez com que Darwin fizesse isso Olha Há 20 anos Atrás Eu deixei de Comprar um livro Editado Pela Distribuído No Brasil Pela Vitor Desculpa Não Pela Vitor Ativita Bom Era 200 reais O livro E O O Mesmo Editor Da De Várias Revistas Então Não era Vitor Ativita Ele editou Um álbum Escrito Por Lick Júnior Que mostrava Em cada Caverna Que o pai dele Fotografou Os ossos Dos Injantropos Havia ao lado Os ossos Do Homo sapiens Ele fez Ele fez esse trabalho Junto com a mãe Era caríssimo O livro Porque as folhas Eram de luxo Encadernação De luxo E eu não tinha 20 anos atrás 200 reais Para comprar Esse álbum Mas ali Estava o que eu julgo Uma denúncia Ou seja Esses tipos De homens Coexistiram Não vieram Um depois do outro Mas Lick Júnior Diz O meu pai Separava Tirava Primeiro Onde ele Encontrava Os Pitecos Ele retirava As ossadas De homo sapiens E fotografava Só a dos pitecos Onde ele Encontrava Dos hominídeos Ele encontrava Também a do sapiens Mas ele separava Dos sapiens E fotografava Só a dos hominídeos E finalmente No final de tudo Ele fotografou As cavernas Onde só tinham Os homo sapiens Porque os sapiens Mataram Todas essas espécies Todas elas Coexistiram É o que ele diz E nas cavernas Onde B.S. Lick Descobriu Essa suposta Progressão Dos pitecos Até os sapiens É uma grande mentira Que ele denunciou Né Em um álbum Produzido Há 20 anos atrás E vendido Por 200 reais 200 reais Hoje O Equiféria e Qualente Hoje Que eu não tinha Na época Então Infelizmente Não posso mostrar Essa denúncia Mas você Facilmente Se você for Num site de busca E procurar Lick Júnior Você vai Encontrar Essa denúncia Então O antropólogo Famoso Que comprovou Essa mentira Que se chamava B.S. Lick Na verdade Produziu Tudo Através De uma Vamos dizer Assim De uma mentira De uma construção Porque isso Coexistiu Como Atesta O Famosíssimo Geógrafo E o mais Famoso Etnógrafo É Colin Make Ivedi O que é que ele mostra? Ele mostra O mapa Das antigas Civilizações E aqui Ele coloca Que Todos esses Tipos humanos Surgiram Simultaneamente Olha só Vejam bem O mapa Mundi Em cada Ponto Desses Em cada Globo Desses Há um Tipo De homem E Colin Make Ivedi Diz Eles eram Contemporâneos O mesmo O mesmo Que Liquei Júnior Afirma Quando fala Da mentira Grosseira Feita Pelo Pai Todos Coexistiram Ou seja A natureza Não fez Como Supostamente A Bíblia Diz Não foi Primeiro Adão E Eva E depois O resto Vários Grupos Humanos Foram Criados Ou Surgiram Ele É cientista Não vai dizer Que foram Criados Ele Diz Que surgiram Simultaneamente Foram Coetâneos Viveram Ao mesmo Tempo Isso Explicaria Este Quadro Mas Interpretado De uma Maneira Que Estes Homens E Hominídeos Conviveram E os Mais Inteligentes Os Sápiens Matou Todos Os Outros Cuja Área Ele Invadiu Ou Que Invadissem A sua Área Portanto Os Menos Evoluídos Foram Mortos Pelos Mais Evoluídos Mas Conviveram Esta É a Verdade Científica Denunciado Por Lick Junior O Filho Do Famosíssimo B.S. Lick O Antropólogo Que Provou A Evolução Através Das Suas Escavações Na Garganta Do Old Vai Na África E Iamos Mais Longe Porque Aqui Nós Temos Um Especialista Em Crítica Da Arte Chamada Gina Pichel Gina Pichel Crítica De Arte Ela 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 Também Nos Dá Aqui No Seu Livro De História Da Arte Que É Uma Coleção De Três Volumes Arte Pré Histórica E Vou Procurar Aqui Só pelos anos 40 mil Antes de Cristo Em especial Quanto a alguma zona do continente europeu É que se registrou uma curva assinalando o definitivo destaque das idades precedentes O homem vinha criando formas que reproduziam a realidade em que vivia e exprimiu as angústias ocultas e os pavores que eles dominavam a existência Tinha nascido a arte pré-histórica A interrogativa que se apresenta mais espontânea em face da produção paleolítica diz respeito ao propósito, finalidade, pelo qual o homem a criava Não era por certo a fim de ter velas imagens para contemplar, já que estas só se manifestariam em ambientes de uma caverna iluminada E eles pintavam em cavernas escuras, no fundo das cavernas escuras Não tinha sequer fim utilitário, visto que se deve excluir a hipótese sustentada no século passado De que os animais pintados ou gravados nas cavernas deviam ser para atrair outros e ali eles presos serem golpeados Logo, a este propósito bastará recordar que os maiores ciclos desta figuração Não se estendem pelos tetos e paredes de grutas isoladas do exterior por corredores longos e escuros A resposta à interrogação é uma só As formas de arte da pré-história, que são predominantemente reproduções da realidade Nasceram como manifestação da vontade criadora do homem primitivo De sua aspiração de fazer E ache, é arte, é a palavra para criar, fazer criando Fazer do nada Alguma coisa de sua complacência em fixar de modo evidente em determinada forma Alguns objetos do seu pensamento confuso Neste sentido, a arte das cavernas exprime a visão da realidade ambiente do homem pré-histórico E a sua consciência mágica do mundo O exame desta arte proporciona notável contribuição às ciências Ainda hoje empenhada na reconstrução dos aspectos do mais remoto viver humano Outras manifestações do paleolítico As mãos abertas Por vezes evidenciadas com esfumeaduras marginais Nos mostra de forma anatômica mãos Longo e penosíssimo foi o caminho percorrido pelo homem primitivo Desde as experiências iniciais Até a surpreendente pintura rupestre das grutas de Lascaux Foram 15 mil anos que, de todos os pontos de vista na Europa Devem ter sido de intensa evolução Entre outras coisas, na área franco-cantábrica Como testemunho às jazidas locais Viveram, além de renas e visões, os bovinos e equino Aqui, a manifestação pictórica foram precedidas por experiência de incisões A ordem da distribuição das pinturas não é devida a uma consciência componedora Reflete, ao contrário, uma repetição do natural Trata-se de pintura realístico-dinâmica Que enrompeu do contato apaixonado com a realidade vivida pelo artista A exploração das paredes, todavia Permite identificar, em sede subjacente Outros complexos de figura constituídos por servos que correm com chifres ramificados Essa experiência foi respeitada pelos pintores dos touros O fato demonstra que a área, precisamente por ser figural Isto é, destinada exclusivamente à representação dessas figuras Tinha assumido, por inelutável influxo mágico A característica de lugar, criador e figural por excelência Um templo As cavernas com as pinturas eram, na verdade, templos Onde eles faziam os seus desenhos Representando touros, bisões, renas e outras coisas dessa natureza Eram nos lugares mais escuros Eram nos tetos das cavernas Pergunto a vocês, meus amigos Como é que o homem pré-histórico podia ter feito uma pintura No teto de uma caverna de 10, 12 ou 14 metros de altura As pinturas de Michelangelo da Capela Sistina são feitas no teto E ele teve que construir andaimes para poder pintar no teto Não há como fazer uma pintura no teto sem andaimes E as pinturas da parede das cavernas Que aqui não mostramos a fotografia externa Mas a fotografia externa mostra que elas começam a cerca de 10 metros acima do solo E vão até o teto Ou seja, não são feitas na altura do pintor Mas muito acima o que supõe escadas ou andaimes E aí Não há como não desmentir A terrível Fantasia Criada por Darwin E Falsamente comprovada Por B.S. Leakey Denunciada por seu filho e esposa De que os homens Os grupos humanos Surgiram todos simultaneamente na face da terra E os mais fortes mataram os mais fracos Ficando apenas as raças mais fortes Mas no princípio era tudo isto Segundo Colin Make Avedi O maior experto em geografia humana Somos, portanto Nós que hoje habitamos o planeta Homo sapiens O mais forte De toda aquela multiplicidade Que Darwin supõe E Leakey Criminosamente Vamos dizer assim Fez supor que era verdade Quando na verdade Tudo estes aqui Coexistiam Portanto Volto a afirmar Se A teoria da evolução É uma mentira Tudo foi criado Como atesta Jacques Monod Como atesta Michael Beige A Universidade Mackenzie Como o professor Andreas Lommel Diz que É Incompreensível Se quisermos Entender Segundo a nossa cultura atual Ou seja A evolução E a professora Gina Pichel Diz que Eles Eram Donos De uma técnica De arte Superior E que até hoje Não foi ultrapassada De um pensamento criativo Que nós Não igualamos ainda Isso há 40 mil anos atrás Vou parar porque Já estamos a uma hora Mas Dizendo apenas a vocês Sabem qual é a idade Dessas pinturas? 40 mil 30 mil 15 mil anos Estão Como Novas Qual de nós Qual seria O engenheiro químico Que produziria Uma tinta Que pintasse O interior De qualquer coisa Uma casa Uma cabana Seja o que for E que ainda Hoje A gente Marcasse a data No calendário E daqui a 40 mil anos Ela estivesse Tão fresca E os ingredientes Eram gordura De animal Sangue De animal Argila E Determinadas Extratos De árvores Portanto Com essa mistura Eles conseguiram Uma tinta Que está lá Há 40 mil Anos E as mais recentes 12 mil Anos Então É O que a Bíblia diz É verdade O que a cabala Afirma É verdade Então Há um poder Supremo Como diz Hermes Criador De todas as coisas É a frase inicial Do Gênesis Sefer Bereshit Em hebraico E que diz No princípio Deus criou O céu e a terra Bereshit Bará Elohim Et Ha Shamaim Vet Ha Eret Portanto Cremos Porque sabemos Nossa fé É racional Lúcida E Científica Da Intelligent Design O homem Não era um ser Inferior Que foi Progressivamente Se tornando maior Era um ser Superior Que foi Involuindo E se tornando Menor Como nós Explicamos No vídeo anterior Com aquela figura De Baphomet Que é triste E horrível E com aquela figura Do macaco Em cima do porco Involuímos E agora Através da alquimia E dos processos Mágicos Vamos Recriar Nos Como diz Elifor Levi A primeira tarefa Do mago É A recriação Do seu mundo E a criação De si mesmo Ficamos por aqui Deixando de apresentar Esse primor Passa um comentário Inscreva-se no canal Para nos dar uma força Esse vídeo Será chamado Crer e saber E será o oitavo Da nossa série Até a próxima Deixando de apresento